Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão aí estudando. Espero que seja de manhãzinha, porque a cabeça está mais fresca, né? Pessoal, bom, nós vamos falar aí dos textos que eu comentei na aula passada da prosa romântica, né? Que eu espero que vocês tenham lido, peraí que eu fiz bobagem, que eu espero que vocês tenham lido aí esses trechos, né? Essas frestas, nesgas dos romances aí, do livro de contos que aparecem na apostila. Eu já li esses textos que estão aí, então não vou ficar me alongando em leituras, né? É importante que vocês leiam. Se vocês não leram, para o vídeo, leia o texto, faça comigo a atividade do texto 1, para o texto, para o vídeo, leia o texto da seguinte e vai fazendo isso para ficar mais fácil para vocês acompanharem, tá bom? Bom, o primeiro texto é da Moreninha e aí algumas coisas chamam a nossa atenção, né? É um texto... Bom, todos eles são muito bonitos, né? Vamos deixar de lado um pouco o texto do Álvaro de Azevedo, do Noite na Taverna, que ali é outra conversa. Mas os três, né? A Moreninha, Iracema e Inocência, né? Inocência ou Inocência, são três textos muito meigos, né? Acho que dos três, o Iracema é um pouco mais forte, né? Assim, o trecho que foi selecionado é um trecho um pouco mais duro, né? Mais ácido, né? Não sei se vocês concordam comigo. Enquanto a partida, os outros dois são mais tênios, delicados, né? Mais sublimes, né? O primeiro, o da Moreninha, ele é bem delicado, bem suave. O da Inocência é cheio de murchoxos, né? Ele é meio surumbático, né? Vamos dizer assim. Então ele é mais melancólico, né? Traduzindo a ideia. E vocês perceberam, né? Que nós temos aí, no primeiro momento, aí, né? No texto da Moreninha, um texto, um trecho de um romance onde você percebe a presença de questões urbanas, né? É um sarau, né? Uma festa, né? Onde tem dança, poesia, bebida. Vocês perceberam que algumas pessoas estão ali tratando de negócios, né? Outros jovens estão ali pra flertar, né? Pra ficarem enamorados, né? E mostrarem suas belezas e tal. Mostrarem suas roupas, seus vestidos, né? E é interessante quando a menina aparece, ela não se veste como as outras, né? Tem até uma ilustração bem legal aí que aí dá pra perceber um pouco isso, né? Enquanto as outras usam vestidos longos, né? Extremamente longos, cabelos amarrados, cheias de joias. Ela tem duas tranças, hein? Um vestido que não cobre os pés e tal. Então ela se veste mais simples. E mesmo assim, ela chama a atenção de todos. É bonito isso, a descrição, né? E os jovens ali, todos, né? Interessados na menina. E aí você percebe que ela tem um gênio um pouco diferente, né? Do que a gente esperaria pra essas moças da época, né? Ela aceita a dança do rapaz, né? Do Augusto, né? E você vê que o outro fica meio assim, né? Meio cismado, né? Com aquilo e tal. Ela dá uma olhadinha pra ele e fala Ah, é trouxa, você não pediu, eu vou com ele, né? E aí gera ali um estresse, né? Então você percebe aí que tem um... Todo o quê do romantismo que a gente vem falando, né? As descrições, né? Caridosamente bem colocadas, né? E você vê que é muito bem escrito o texto, né? Tem várias palavras. Precisou aí até de dois glossários Pra poder entender muitas das palavras que aparecem, né? Mas de qualquer maneira é um texto muito bonito, né? É um texto bem arejado, né? Vamos dizer assim. Bom, Joaquim... O Joaquim Manuel de Macedo, né? Nasceu no Itaboraí, Rio de Janeiro, em 1820. Foi jornalista, professor de História e Geografia, escritor e médico. Seu romance, mais importante, intitulado Moreninha, é de 1844 e tornou-o muito conhecido. Além de lhe fazer fortuna, morreu em 1882, também jovem, né? No Rio de Janeiro mesmo, tá bom? No início do texto, o narrador descreve uma cena de tipo... Uma série de tipos humanos que podiam ser encontrados em atividades sociais como os saraus. Escolha três desses tipos e indique o que fazem nessa situação. Aquilo que eu estava dizendo pra vocês, ó. Ele fala dos diplomatas, né? Que estavam ali pra realizar negócios. Algumas moças que estavam ali pra dançar. Então, ó. Diplomatas, algumas moças, né? Algumas meninas ali para dançar, né? Outras para cantar, né? Alguns rapazes, né? Aí tem uma expressão, o dandi, né? Eu não sei se é dandi, dandes, né? Quer dizer, ó. Homem que despreza as convenções burguesas e busca chocar a sociedade com o seu modo de se vestir, suas maneiras e sua linguagem. Exageradamente requintados, né? E aí você tem esse tipo de cara, né? Que está conversando com uma senhora, né? E aparentemente ele estava de ouro em outra, né? Então, são aí um velho, né? Homens de mais idade, lembrando da sua mocidade, tá bom? Com que intenção o narrador apresenta esses tipos já no início da cena? Bom, pra você ter um panorama geral da festa, né? Pra você ter uma noção e poder visualizar a festa inteira, né? Então, é como se você estivesse vendo uma série, vendo um filme, né? Um grupo de pessoas aqui, um grupo de pessoas ali, né? Mesmo que resumindo, você consegue entender os tipos sociais, né? Ou a estirpe das pessoas dessa época. Tudo bem? A e a B? É isso. Considere o trecho. Finalmente, no sarau, não é essencial ter cabeça nem boca. Porque para alguns é regra, durante o sarau, pensar pelos pés e falar pelos olhos. Olha que bonito. Qual o significado de pensar pelos pés, né? E que contexto isso traz na narrativa? Vamos lá, então. Pensar pelos pés indica a principal atividade do sarau, que é dançar, tá bom? E essa não requer que outras pessoas se dediquem seu tempo a outras convenções, né? Como conversar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem uma história que eu ouvi, eu não lembro de quem foi. Não lembro onde foi e de quem foi. Eu lembro que um grupo de pessoas tinham sido chamadas para participar de um sarau. E elas eram aqui do interior. Era do interior do Paraná, eram do Paraná. Eu não lembro de onde foi essa história. Se eu lembrar, depois eu conto para vocês. Se vocês souberem de quem é, depois vocês me falam. E o engraçado é que essas pessoas foram chamadas para participar de um sarau. E vocês repararam que no começo eu falei que sarau, declamar poesia, não sei o que, blá, 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 blá. Por quê? Em São Paulo, acredito que eu e em outros lugares, a gente usa o sarau para apresentar mesmo, né? Teatro, declamar poesia, música. E em outros lugares, o sarau é uma festa para dançar, né? Então, fica aí a dúbia visão do sarau. Aí essas mulheres foram chamadas para um sarau e elas foram todas felizes, né? Para esse sarau. Compraram vestido, se arrumaram, blá, 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 blá. Quando chegaram no lugar em São Paulo e ia ter o sarau, todas, né, elegantes, né, esperando para ser tirada para dançar. Começa o povo a declamar poesia, se jogar no chão, gritar e elas ficaram sem entender nada. Eu vou lembrar quem é. Eu vou lembrar quem é. Bom, enfim. Vamos lá, então. E aí, ali no caso, não precisa ficar falando, pensando, é só dançar, tá bom? A B da 2. Há outra passagem, há outra passagem anterior que sugere que os convidados do sarau falam pelos olhos. Qual? Ao mesmo tempo que conversam sobre objetos inocentes que movem olhaduras e risadinhas apreciáveis, tá bom? Pode-se considerar que a mobilidade das olhaduras, né, que a gente está falando aí, eu li o trecho, né, do texto, que acompanha os objetos e motivam, né, as risadinhas, também estabelece entre si uma espécie de diálogo sem palavras. Então, assim como observando as coisas acontecendo, olhando uma para a outra, olhando um para o outro e dando risadinhas, tá bom? Eu li o trecho aí, né, ao mesmo tempo, até apreciáveis, tá bom? A ideia de que é necessário ter cabeça ou boca, que não é necessário ter cabeça ou boca, em um sarau indica o comportamento sociais que não são importantes nesse evento. Quais são eles? Bom, então vamos lá. Conversas muito longas, né, prolongadas, né, que fique ali formulando grandes reflexões. Ali não é momento para debates, para embarques políticos, para conversas filosóficas e tudo mais, tá bom? É nesse sentido. Bom, dá para a gente ter um panorama aí da época, né, e depois, né, eu lembro de vocês estarem me questionando sobre o livro do Machado de Assis, né, do Brascubas, né, e aí a gente foi falar da importância do Brascubas, o que que era o Brascubas, e eu mostrei para vocês, né, como ele era inovador e tudo mais. Então, basicamente, isso aqui são frivolidades, né, que o Brascubas, você vai encontrar isso no Brascubas, mas com um outro olhar, né, com um olhar mais áspero, mais irônico, né, dessa época aí, desses momentos, assim. É bem interessante, porque você vê a diferença de tratamento, né, do Brascubas, né, da obra do Brascubas para os textos românticos. Relei o trecho. Entre todas essas elegantes e agradáveis moças, que com aturado empenho se esforçam por ver qual delas vencem graça, encantos, etc., certo que sobrepuja a travessa moreninha, atravessa moreninha, a princesa daquela festa. Por mais delicada e simples que ela é, ela se, é, é, se, ela acaba aparecendo mais que as outras, né. Nesse parágrafo, o narrador chama atenção para o fato de ser moreninha uma moça como qualquer outra no sarau, obviamente que não, né, se ela se destaca. Acentua qualidades intelectuais da personagem. A gente acabou de falar na C que não há momentos para falar dessa questão, então não é a B. Destaca o fato de ser a moreninha uma jovem vaidosa. Bom, se ela põe duas tranças, não põe joia, é um vestido mais simples, ela não é vaidosa. Dá a entender que a moreninha tem ascendência nobre, pois é tratada como uma princesa. Não faz o caso, não faz o gênero. Afirma que, apesar de bonito e interessante, nenhuma moça supera a moreninha em delicadeza e beleza. Então é aí, tá bom? Essa passagem do romance apresenta um tipo de reunião comum nas altas rodas cariocas do meados do século XIX. Que elementos do texto permitem definir o grupo de pessoas presentes no sarau como pertencente a uma classe social abastada? Bom, a gente falou lá no começo, né, meio que é redundante, né? Mas pelos adereços, pelos peiteados, pelas roupas, pelas joias, você percebe que são pessoas que são de um nível social muito grande, né? Essa é a ideia, ok? Bom, depois você tem lá, ó, alguns críticos literários afirmam que a falta de romances iniciais do romantismo brasileiro é uma construção mais problemática das personagens. Ou seja, uma análise mais psicológica, um aprofundamento, né, da essência do personagem que a gente vai encontrar no Brascubas e não vai encontrar nos livros do romantismo, por exemplo. Em sua opinião, o narrador criado por Macedo, para contar essa história, apresenta alguns traços psicológicos importantes dos personagens. Você concorda com isso ou ele não apresenta? Então, aí a ideia é que não, né, ele não apresenta. Não há marcas consideráveis nesse texto ou na prosa do romantismo que possam mergulhar na essência do personagem. Então, a narrativa é mais superficial, né? Ela não é um mergulho, né? Então, não tem tanta densidade psicológica aí, tá bom? E nesse texto que a gente leu, a gente percebe que essas questões mais íntimas dos personagens, né? Essa essência dos personagens não são tão, não são reveladas para a gente, né? Não há dimensões psicológicas reveladas para a gente. Então, a gente só tem uma visão de jovens, então a gente já imagina os jovens, que umas são muito mais elegantes e a outra não, e assim por diante, né? Então, não há um mergulho psicológico das personagens que a gente vai encontrar depois de formas sublimes e inacreditavelmente belas, como, por exemplo, em Lígia Fagundes Teles, em Clarice Linspector e por aí vai. O romance Amoreni é considerado um tipo de romance urbano, como eu falei no começo. Para você, que imagem da sociedade brasileira está embutida nesse trecho? Bom, é pessoal, né? E a resposta que você der para isso vai ser uma resposta sustentável. A gente percebe, né, um pouco assim, sei lá, né, eu particularmente vejo isso, né, que é um lance mais superficial, né? Um lance mais fugaz, né, mais efêmero, né, e de uma sociedade que gosta de manter aparências e tudo mais, né? Que há suas qualidades, há sua importância, mas você vê que as preocupações são preocupações mais frívolas, né? Mas é uma opinião muito particular, eu acho que cada um vai ver de uma maneira, tem gente que vai achar isso maravilhoso e gostaria de viver nessa época. Eu já falei para vocês que eu amaria viver em meados do século XIX, né, ou final do século XVIII para o século XIX, né, eu acho lindo e maravilhoso essas coisas. E eu acho que as preocupações eram outras, né, e a vida era degustada como um bom vinho, né, não hoje como uma cachaça forte e amarga, né? Bom, então aí no romance urbano a gente se deparou com a moreninha desse grande escritor, né, desse sábio escritor Joaquim Manuel de Macedo, tá bom? Primeira personagem de pele escura, né, morena da literatura brasileira. Depois nós temos Iracema, né, um romance indianista, saímos um urbano para um romance indianista, e nos deparamos com o frondoso, barbudo José de Alencar, que vocês já conhecem, né, é o maior expoente aí que a gente tem do romantismo brasileiro, tá bom? Morreu jovem também. Considerando as intenções nacionalistas que marcam a prosa romântica brasileira indianista, levante uma hipótese que justifique a criação da paisagem nesta cena do romance de Iracema. Bom, vocês têm que imaginar que as pessoas leem esse livro nas cidades, né, principalmente nas grandes cidades e na capital, né, do império, que era o Rio de Janeiro. Então elas desconheciam os detalhes, né, os pontos e as descrições, né, elas não faziam ideia, né, de como era a natureza, a mata, o intocável, né, inalcançável e tudo mais. Então aí essa descrição, né, da cena, né, que a gente vê aí da Iracema, é pra pontuar, é pra pontuar esses detalhes, né, esses elementos, né, e descrever pras pessoas pra elas poderem imaginar como era o lugar e tudo mais, tá bom? Assim é uma análise, um reflexo aí pra vocês poderem pensar. Relê esse trecho. A lufada intermitente traz da praia um eco vibrante que ressoa entre o murmúrio das vagas das ondas. Iracema. Nessa passagem, o nome de Iracema é anunciado pelo ondular das ondas do mar. Essa relação do homem com a natureza pode ser considerada uma característica da estética romântica indianista? Iracema justifica sua resposta, sim, né, aí você começa a perceber vários elementos. Primeiro que Iracema é descrita a partir da própria natureza. A natureza está em Iracema assim como Iracema está na natureza, né, então há uma intimidade, né, uma relação íntima entre natureza e personagem, né, não só dela, mas também como do próprio Martim, né, que apesar de não representar a América, como fala nesse trecho do texto, mas ele representa a Europa, então por isso que ele é o homem colorido, né, da pele cor da areia, os olhos da cor do mar, né, o cabelo da cor do sol e tudo mais, tá bom? Então aí você percebe isso, tá? Assinale as alternativas corretas. No trecho lida, é possível notar que a cena representa um ponto no futuro da história que ainda será contado? Sim, porque você lembra que Iracema morre. Do ponto de vista do narrador, é o que alguém, e é o de alguém que dá mais valor aos elementos geográficos que caracterizam o Brasil do que os elementos humanos? Nesse caso, não, né, porque ele está falando do sentimento do Martim, embora com a criança, e da ausência de Iracema que está em tudo, né, apesar de não estar física, ela está na essência do ambiente. Bonito isso, hein? As brancas areias da saudade, olha que lindo, são uma metáfora de um sentimento de nostalgia vivenciado pelo homem que se distancia da terra brasileira. Sim, né, você percebe aí que ele está indo embora e está ficando essa essência para trás. E aí o Iracema, quer dizer isso. Deixa eu abrir a porta para os meus dogs. Vai, bom, bom, sem latir, pelo amor de Deus. Eu deixei eles aqui comigo, porque está frio lá fora, mas eles não querem mais ficar aqui. Beleza, então? Então a gente viu aí o romance urbano, agora o romance indianista. E aí, esse eu vou ler com vocês, né, porque é punk, né, tem um punch. Aí, vamos lá? Então, olha lá, um último beijo de amor. Aí já é o finalzinho da obra, né? Uma luz raiou o súbito pelas fisgas da porta. A porta abriu-se, entrou uma mulher vestida de negro. Era pálida e a luz de uma lanterna que trazia erguida na mão se derramava macilenta nas faces dela e dava-lhe um brilho singular nos olhos. Olha a diferença da narrativa dos textos. Talvez, que um dia fosse uma beleza típica, uma dessas imagens que fazem descorar de volúpia nos sonhos de Mancebo, a palavra mais linda que tem na língua portuguesa para mim é voluptuosamente. Mas agora, com sua teslívida, seus olhos acesos, seus lábios roxos, suas mãos de mármore e a roupagem escura e gotejante da chuva, de sereis antes o anjo perdido da loucura? A mulher curvou-se com a lanterna na mão, procurando uma por uma entre essas faces dormidas do rosto conhecido. As pessoas que estavam no ambiente. Quando a luz bateu em Arnold, ajoelhou-se, quis dar-lhe um beijo, alongou os lábios, mas uma ideia assusteve. Ergueu-se quando o jovem Johan, que dormia, um riso, embranqueceu-lhe os beiços e o olhar tornou-se-lhe sombrio. Abaixou junto dele, depôs a lâmpada no chão, o lume baço da lanterna, dando as roupas dela, espalhava sombras sobre Johan. A fronte da mulher pendeu e sua mão passou na garganta dele. Um soluço rouco e sufocado o ofegou daí. A desconhecida levantou-se, tremia, e ao segurar-a na lanterna, ressoou-lhe na mão um ferro. Era um punhal. Atirou-o no chão, abriu, é, viu que tinha as mãos vermelhas e enxugou-as nos longos cabelos de Johan. Horroroso. Muito bem. Com base na leitura do trecho da narrativa, marque verdadeiro ou falso. Vamos lá? Diferentemente das outras narrativas românticas, não há um apelo ao nacionalismo e ao caráter, e ao caráter nacional. Nacionalismo e ao caráter nacional. Verdadeiro. Trata-se de uma narrativa em que se identificam características acentuadas à tendência do ultraromantismo, tais como a fantasia e a melancolia. Verdadeiro. Há marcas claras do aproveitamento de elementos históricos nacionais. Falso. Bom, vocês perceberam, verdadeiro, verdadeiro e falso, vocês perceberam aí que essa narrativa é mais universalizada, né? Ela não parece ser escrita no Brasil, ela não parece ser escrita por um brasileiro, né? E lembre-se que foi escrita por um menininho, aí, pré-jovem ou pré-adolescente ou pré-adulto, né? Ele ainda não é um adulto formado, né? Apesar de ter uma experiência revigorante na vida das maledicências sexuais, drogas e lupanares da vida, né? De qualquer maneira, você percebe aí um ranço, né? Uma coisa pesada, né? Cheia de dor, né? De sofrimento e etc. Bom, então, agora a gente chega a um tipo de romance diferente. A gente vê um urbano, um indianista, né? Um pouco mais universalizado e agora a gente chega a um romance regionalista, né? Na página 34 até a página 36 e a gente pega uma moça acamada, uma jovem acamada que mesmo estando doente, mesmo estando adoecida, ela é deslumbrante, né? E a descrição da cena é muito bonita. Então, aí você tem o Viscontes de Toné, nasceu no Rio de Janeiro em 1843, foi político, jornalista, dramaturgo e escritor de ascendência nobre, nasceu de uma família aristocrática francesa, daí o nome, né? Conseguiu um bacharel em literatura aos 15 anos de idade. Eu quero morrer com isso. Bacharelou, sim, matemática e ciências naturais aos 20 anos de idade. Eu quero morrer com isso. Lutou na Guerra do Paraguai, cumpriu a função de engenheiro, eu quero morrer com isso. E morri em 1899, no Rio de Janeiro. Genial, né, cara? É um cara que a gente dá vontade de ler a biografia. Muito bem. Então, vamos lá. Caracteriza a diferença entre Pereira e Inocência. Bom, vamos ler. A gente pode perceber que Inocência é uma moça com ligeira vaidade, né? É usada, né? Ao tentar romper com o lugar comum para aprender a ler. É bonita essa cena que ela pede para aprender a ler. Repara que essas meninas, né? Todas elas que estão aparecendo aqui, exceto Irassema, né? E a outra lá que passa o punhal no coitado, você percebe que essas moças, elas têm um ar, assim, já um pouco diferente, né? É um pouco mais ousado, apesar de discreto, né? Então, ela pede para ler e quando ela dá a definição de princesa, é belíssima, né? O que são... Você sabe que é uma princesa? Sim, eu sei. Se veste bem, é bonita, é feliz e manda nos homens. Eu achei linda essa expressão, manda nos homens, né? Então, você vê que essa luta não é de hoje. Então, ela vai fantasiando a vida, né? Já o pai, né? Ele é bruto, é incapaz de compreender o universo da filha. Bonito isso, vai? E eu tinha falado do Brás, eu estava certo mesmo no tio, tá bom? Depois eu fui olhar, eu tinha me perdido lá na hora, mas eu estava certo. No romance, Pereira representa o típico brasileiro que povoou as porções mais distantes dos centros urbanos, encravado, que está no interior do país. Observando a maneira como Pereira fala com a filha, que marcas da visão do homem e do sertão são expressas pelo regionalismo do Toné. Bom, ele descreve um sertão de forma não idealizada, ou seja, é de uma pessoa forte, de uma pessoa destemida, ele vai descrevendo o personagem e representa, e ao contrário, ele não vai fazer, aliás, ele não mostra um personagem forte, destemido, como a gente encontra na idealização. O que ele mostra é um cara bruto, um cara mal formado, vamos dizer assim, então só para melhorar a ideia. Então ele não mostra algo idealizado, ele mostra algo bruto ainda, algo a se formar dentro das suas ranhuras, das suas marcas, das suas má-feições, vamos dizer assim, ele não é polido como seria se ele fosse idealizado. A beleza de inocência é vista pelos olhos do jovem Cirino. Se destaca quando? Pelo tom e candura e simplicidade, pelos traços fortes dos olhos e lábios, pela fraqueza em razão da doença que a afeta, essa seria ótima, pela expressão de ódio causado por ter que casar a contragosto, não tem menção disso, pelo estado de melancolia que exprimia. Obviamente que é a A, né? E aí a gente encontra a a a beleza dela pelo tom e pela candura e simplicidade. Tá bom? Bom, ó, eu já estou com um vídeo de 30 minutos, de meia hora, está muito longo, eu queria ter feito também o 100 horas, não vai dar, a gente deixa para outro momento para a gente poder conversar. Tá bom? Bom, galera, é isso, não vou passar atividades, né? Podem ter, se vocês não fizeram a da senhora, façam, tá bom? Se quiserem, que em outro momento eu vou falar sobre ele, porque na verdade eu vou eu vou na próxima aula falar mais sobre o José de Alencar, tá bom? Eu dei aula toda com essa tela aqui, desculpa, eu esqueci, eu fui lendo e fui passando e esqueci de passar a tela aqui para vocês, né? Mas tudo bem, acho que deu para entender, né? Então é isso, galera, obrigado aí mais uma vez, fiquem com Deus, a gente se vê, beijo no coração aí e até mais. Obrigado.